Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, nós viemos no dia de hoje aqui no bairro Manaus, no município de Criciúma. E mais uma vez, eu venho até aqui pedindo licença para você que está em casa para apresentar, na verdade, um caso, uma situação que você já viu aqui no Linha Verdade. Mas nós voltamos no dia de hoje aqui porque, infelizmente, a situação da dona Nadir, a dona Nadir Ferreira, em que trouxemos aí alguns meses atrás aqui mesmo dentro do programa Linha Verdade, infelizmente, acabou se complicando. E ela está aqui, Jean, pode mostrar aqui? Ela está deitadinha já aqui, eu já posicionei, inclusive, uma cadeira, dona Nadir. Eu vou entrar aqui agora e vou sentar do lado da senhora para poder conversar um pouquinho aqui com a dona Nadir, que está deitadinha aqui. Esse rostinho você já conhece, é a dona Nadir Ferreira. Ela morava anteriormente no bairro Imperatriz, mas agora acabou se mudando, né? Teve alguns problemas, algumas dificuldades com a casa em que morava no bairro Imperatriz e hoje ela está residindo aqui no bairro Manaus. Deixa eu só relembrar um pouquinho, dona Nadir, da história que nós trouxemos aqui já dentro do programa Linha Verdade. A dona Nadir tem um câncer de mama, um câncer severo, um câncer que vem trazendo vários problemas e dificuldades para ela. Nós fizemos uma campanha solidária aqui dentro do programa Linha Verdade para estar auxiliando a família aqui da dona Nadir, a sua filha e também os familiares para estar ajudando no tratamento da dona Nadir. Mas de lá para cá, infelizmente, a situação acabou se complicando um pouco. Ela acabou tendo dois AVC, esteve internada no hospital, inclusive, dona Nadir, na oportunidade eu falava para a senhora fora do ar, eu fui no hospital visitar a dona Nadir, estive lá no quarto dela, até achei que naquele dia a senhora não tinha me conhecido, porque a gente falava com a senhora que a senhora não esboçava nenhuma reação em razão do AVC. E, infelizmente, também, depois daquela situação, eu acho que foi em razão da diabetes, né, que ela teve que acabar, infelizmente, amputando uma das pernas, acabou amputando a perna direita, né, um pouco acima do joelho. Então, além do câncer, ela teve esses dois AVCs e em razão aí de complicação, em razão da diabetes, também teve a sua perna amputada. E aí, dona Nadir, a situação acabou se complicando um pouco. Hoje a senhora mudou de endereço, né, está em outro endereço, uma casa um pouco mais ampla, né, uma casa melhor para estar vivendo, mas hoje a situação da senhora deu uma complicada em razão de ainda estar fazendo o tratamento do câncer, né, teve esses dois AVCs, que aí ficou com algumas pequenas sequelas e também hoje, infelizmente, em razão de uma complicação aí da diabetes, né, que o corpo acabou demonstrando aí também, a senhora acabou tendo que amputar a perna. Como é que está, dona Nadir, hoje, de lá para cá, a situação de vida da senhora aqui? Está bem ruim. Está bem ruim. Tem sido difícil, né, Nadir, o dia a dia? Hoje a senhora está aqui, janelinha aberta, um arzinho fresquinho entrando, mas tem sido difícil. Conta para a gente como é que foi de lá para cá, desde esse momento, desde a primeira vez que a gente esteve aqui na casa da senhora, como é que tem sido passar os dias? Cada dia é um dia, né, mas na medida do possível, estou conseguindo. Esperança, dona Nadir, como é que está? Nossa, a esperança está acima de tudo. É só gratidão. Nós temos acompanhado a história do Jean Kleber, da dona Nadir, desde o comecinho. Quando nós viemos aqui, a gente acompanhou, inclusive, o momento em que ela esteve numa barbearia para raspar o cabelo. A gente acompanhou ela fazendo aí esse corte de cabelo para começar o tratamento também da quimioterapia em razão do câncer. Nós acompanhamos essa situação dela quando ela teve esses dois AVCs, acompanhamos também a situação quando ela teve que, infelizmente, estar amputando a perna. E a gente está vindo aqui, acompanhando a história da dona Nadir. E hoje, em razão desta amputação, infelizmente, essa amputação que ela teve que fazer acima do joelho, na perna direita, ela agora tem dificuldade de locomoção. A segunda vez que nós viemos na casa da senhora, a senhora me recebeu sentada na mesa da cozinha. A senhora lembra disso? Lembro. Um cafezinho, esperando ali. A senhora, olha, a próxima vez eu quero... E estava animada, empolgada, feliz, ia sair, estava bem arrumada. A senhora lembra desse dia? Eu ia no médico. Estava feliz da vida? Uhum. Dona Nadir, e hoje? A senhora... Como é que a senhora pode fazer para se locomover, para sair, para me receber lá na porta ou na mesa, né? Como a senhora me recebeu daquele dia, mas sem a perna. Está difícil, né? Está complicado. Está difícil. Está difícil até para tomar banho. Como é que a senhora tem feito? Na cama. A senhora tomou banho na cama? Sim. A senhora tem contado com quem hoje, Dona Nadir, para apoiar a senhora no dia a dia aqui? A minha irmã e a minha filha. São as duas que têm dado o suporte e o apoio. A irmã da senhora, venha, mas não está morando com a senhora, venha aqui para auxiliar. Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Não está morando comigo. É difícil. Dói, Dona Nadir? Dói bastante. O câncer da Dona Nadir é um câncer de mama, né? Ela fica um pouco na altura do peito. Mas, meus amigos, nós estamos aqui no dia de hoje, né? Mais uma vez aqui com a Dona Nadir, mais uma vez aqui com a família dela, justamente para estar mostrando essa situação e, dessa vez, para a gente fazer um apelo diferente. Porque, como você está vendo, Jean Cleber, pode até mostrar aqui, ó. Ela teve a perna amputada, né? Uma perna está aqui e a outra aqui, né? Vai até aqui na altura de onde está o joelho dela, né? Ela acabou tendo a perna amputada aqui. Dá para mostrar? Dá para levantar aqui? Posso levantar aqui, Dona Nadir? Então, eu vou levantar aqui para mostrar, né? O pé está ali. Posso levantar aqui? Pode ser? Onde é que está? Pode me ajudar aqui. Aqui, onde a perna foi amputada, né? Então, ela teve esse lado aqui da perna amputada, né? Pouco acima do joelho. E ela tem muita dificuldade aqui de locomoção. Ela tem muita dificuldade de sair da cama, né? Porque ela conta com a ajuda da filha, né? E também ajuda... Vou fechar aqui, tá? Dá um arzinho fresquinho para não deixar a Dona Nadir com frio, né? Deixar tapadinho aqui. E ela precisa de contar com o apoio, com a ajuda da irmã e também da filha para poder estar fazendo o básico do dia a dia, né? Muitas vezes está indo no banheiro, está precisando fazer alguma coisa qualquer. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, Dona Nadir? Por que nós, mais uma vez, nos disponibilizamos aqui através do programa Linha Verdade e está vindo na casa da senhora? Para apelar para quem está em casa, para que a gente consiga uma cadeira de rodas para a senhora. Para que a senhora consiga estar fazendo pelo menos o básico. Eu vi que a casa é ampla, né? Dá para passar a cadeira de roda pela porta. Tem um bom corredor aqui do lado da cama, aqui nessa lateral onde eu estou. Tem uma sala que também é ampla, que vai dar para fazer toda a parte de locomoção. Então, dá para se locomover dentro de casa com uma cadeira de roda. E auxiliaria muito a senhora, Dona Nadir. Se tivesse essa cadeira de roda, dá à senhora própria para que a senhora pudesse fazer pelo menos esse... Para lá e para cá dentro de casa, né? Dá. Dá mesmo. Cadeira de roda e cadeira de banho. As duas que seriam necessárias hoje. É. Porque hoje o banho da senhora é na cama, que a senhora falou. É isso? E como é que faz? É lencinho, Dona Nadir? É paninho? Fala para a gente como é que funciona esse processo do banho. Como é que é? É paninho. É paninho? É. Não aguento mais. Louca para uma ducha? Nossa. Uma cadeira de banho ajudaria bastante? Aham. É, meus amigos. Então é isso. E a gente está aqui então hoje, é para isso, né? Para que a gente consiga, através do Linha Verdade aqui, hoje nós não vamos estar disponibilizando conta bancária, nada do tipo. Hoje a gente veio aqui justamente para isso. Para que se você que está em casa, né? Que tenha uma cadeira de roda, que tenha uma cadeira de banho, ou que consiga disponibilizar aqui para a família da Dona Nadir, para a Dona Nadir que está aqui hoje na cama, né? Infelizmente sem uma das pernas. Se você tem essa cadeira de roda ou essa cadeira de banho em casa, que possa estar entrando em contato com a família, a gente vai estar colocando tanto o telefone da Dona Nadir, como o telefone da filha dela, da Bruna também, disponibilizado aqui embaixo para que você possa estar fazendo contato aqui através, diretamente com a família, tá? Diretamente com a família, que é sempre assim que o Linha Verdade procede, né? Você que está em casa acompanhando o programa, ou você que está acompanhando agora essa reportagem através das redes sociais aqui da RTV, ou então do programa Linha Verdade, você faz o contato direto com a família, né? Faz esse contato direto e faz esse auxílio para a família através do telefone. Então se tem essa situação, se você tem essa cadeira de roda, se você pode estar auxiliando a família de alguma forma, então entre em contato com eles aqui para que a gente possa, consiga, né? Dar esse pouco mais de conforto aqui para a Dona Nadir, que infelizmente está nessa situação. Tratamento de câncer, né? Teve agora dois AVCs, né? Teve algumas, está com algumas sequelas e infelizmente agora também acabou perdendo uma das pernas aí em razão de uma dificuldade, né? De uma complicação da diabetes. Então fica aqui nosso apelo através do programa Linha Verdade para você que está em casa aqui para auxiliar a Dona Nadir aqui do bairro Manaus. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é preciso É o nosso corpo Tja